E aí família, tudo verde? Bom gente, um pouco verde porque tem jogo do Palmeiras hoje, né? A gente tava com saudade, mas não muito verde pela informação que eu vou trazer nesse vídeo. Não briguem comigo, tá? Se você só traz informação ruim, fazer o que? Gente, nos últimos dias não está tendo nada de bom. Espero que o pós-jogo hoje seja algo bom, né? Que o Palmeiras vença muito bem. Enfim, a gente vai falar um pouquinho do jogo também, só queria pedir o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, ativando o sino de notificação também pra não perder nada. Pra quem tá perguntando, pra quem está perguntando aonde vai passar o jogo, gente? Vai passar no canal da Comembol TV, tá? Eu não sei se tem online, pela internet, eu acredito que não. Eu acredito que você tenha que ter Comembol na grade dos seus canais aí na TV, tá bom? Mas tem muita gente perguntando, Cássia, sabe onde vai passar? Vai ser no canal da Comembol TV. Espero que o Palmeiras vença, faça um jogo legal. Ontem eu falei um pouquinho sobre o Luiz Adriano aí, das polêmicas que aconteceram. Então o Palmeiras vai com alguns desfalques já. O nosso jogador titular, que era o Luiz Adriano, não vai estar presente. Vamos ver qual vai ser o ataque. Eu acredito que vai ser Rony Wesley e o Willian, né? Eu acho que vai ser esse o time que o Abel vai usar. O Danilo também que foi contratado, o Danilo Barbosa, não vai estar à disposição ainda. Não viajou, tá bom, gente? Ele ainda está passando por... Fortalecendo, né? A parte física dele. Cachorro não deixa eu gravar, gente. Todo dia sim, enfim. Né? Vamos lá. Então era um pouquinho sobre o jogo. Eu queria saber a sua opinião. Pela cara aí. Como vocês acham que serão... O quanto vocês acham que o Palmeiras vai ganhar de contos hoje, na verdade. Estou tentando ser positiva, tá? E deixa aqui nos comentários que é muito importante, tá bom? E lembrando que eu faço pós-jogo hoje. Mesmo o jogo acabando tão tarde, não tem problema, né? Vamos falar do assunto principal aqui do vídeo, que é uma bomba que explodiu aí. Sobre ainda, gente, quem que lembra do Wesley? Bom, eu não contribuí pra vaquinha, tá? Do Wesley. Graças, eu não dei um real. Mas que dó de você que contribuiu aí pra vinda do Wesley. Gente do céu, que decepção. O que acontece, né? O Palmeiras ainda estava devendo ao ex-presidente do Criciúma. Isso mesmo, porque o Wesley veio de lá. Tá? Na época ainda era o tirone quando aconteceu essa vinda do Wesley, né? Esse jogadorzaço que a torcida... Nossa! Como queria esse cara aqui no Palmeiras. Enfim, não é culpa da torcida, né, gente? Infelizmente aqui ele não vingou. A dívida estava em torno de 60 milhões, tá? Milhões de reais. O Palmeiras conseguiu fazer a negociação aí, o Galiote, e caiu pra 48 milhões. Mas o Palmeiras ainda terá que pagar essa dívida. Sabe de onde vai vir esse dinheiro aí? O Palmeiras vai pegar 20 milhões da venda do Moisés pra China, né? E os outros 20 milhões, 20 e poucos milhões, serão parcelados em 20 parcelas. Ou seja, o Palmeiras tem uma dívida pra pagar, né, em um momento que nós precisamos de contratações. Aí vocês vêm aqui no canal e me perguntam, Cássia, o Palmeiras não vai contratar? O que acontece? Gente, essas dívidas que ainda do passado, né, faz com que a gente pare no mercado. Eu falei algumas vezes pra vocês e volto a repetir pra quem me acompanha no canal sabe, o Palmeiras precisa de peças pontuais. E o Galiote, em várias entrevistas, falou, a gente vai contratar pontualmente. Só que até agora eu não vi nenhuma contratação pontual. Eu sempre falei, o Palmeiras precisa de um jogador pra fazer sombra pro Luiz Adriano, um jogador pra substituir Luiz Adriano quando ele não puder jogar. E vai acontecer o que hoje? Nós temos esse jogador? Tudo bem, provavelmente vai jogar o Willian ali. Mas a gente não queria um centroavante, né, que o Palmeiras tivesse contratado? Não temos, não temos. O Abel vai ter que se virar. Então, quando a gente fala de contratações, eu entendo a torcida irritada. Eu entendo que vocês reclamam que estamos lentos no mercado, isso é verdade, né, o Palmeiras tá aí andando de tartaruga, mas precisamos pensar que o time que não se reforça fica pra trás. Todos os clubes estão se reforçando, estão fazendo contratações caras, na verdade, né, estão investindo pesado. Não acho que o Palmeiras precisa disso. Nós temos um elenco bom, nós temos um time bom. Como eu falei, contratando pontualmente, tá beleza. O problema é que o torcedor do Palmeiras tá irritado que nada anda. O Palmeiras fez uma nova proposta pela Ademir. Continua essa novela com o jogador do América. Não conseguiu trazer o Borré, não conseguiu trazer o Fulano, o Ciclano, o Castelhanos lá. Parece que a negociação também está indo por água abaixo, porque é um jogador que é difícil de negociar. Então, assim, gente, o Palmeiras precisa apressar, né, é o momento de se reforçar agora. Mas eu quero saber a sua opinião. Eu fico meio que em cima do muro, porque ao mesmo tempo que eu falo que o Palmeiras precisa contratar, eu não acho que o Palmeiras precisa fazer loucuras. Como eu falei, a gente tem um elenco bom, mas não adianta ficar pra trás também, né, porque num momento desse, cadê, quem será o nosso centroavante? A gente não tem. Então, enfim, eu quero saber a sua opinião, que é sempre muito importante. Essa daqui, essa dívida com o Wesley, ainda do jogador Wesley, né, me deixou mais pensativa ainda o porquê que a diretoria do Palmeiras não está contratando. Eles não vão fazer nenhuma loucura, né, e pelo jeito não vai vir nenhuma contratação. Quando eu falo em loucuras, eu falo em jogador caro, né, com salários astronômicos, mas pelo jeito não está conseguindo contratar nem o jogador do América e fica difícil, né, não tem como defender também, enfim, passar plano pra isso. Mas eu queria saber a sua opinião, torcedor, o que você acha de tudo isso? Agora o Palmeiras vai ter que gastar uma grana aí a mais, né, 20 milhões daria pra pagar, daria pra pagar, daria pra contratar um jogador aí, não daria? Enfim, é complicado, né, gente, esse mercado da bola. Quero saber a sua opinião, volto à noite aí com o pós-jogo, tamo junto, família. Um beijo no coração de vocês, até mais e avante palestra. Um beijo no coração de vocês, até mais e avante palestra.